Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Programa Mais Oportunidades começando o último desta temporada. E no programa de hoje iremos relembrar histórias de pessoas que abraçaram as oportunidades e mudaram de vida. Mas não somente dos manuaras, como também dos nossos amigos imigrantes e os povos originários. E dicas importantes de como alavancar o próprio negócio através de cursos profissionalizantes, como o Salto e o Impratec, oferecidos pela SENTEP. Nós fomos para as ruas de Manaus para saber como os trabalhadores informais lidam com o dia a dia. E o que falta para eles darem um salto no seu empreendimento. Empreendimento. Amiga, você acha que de repente um curso ajudaria vocês a atraírem mais clientes? Até mesmo para dar instrução de como investir, né? O dinheiro que vocês ganham aqui ou algo do tipo? Iria agregar? Com certeza. Iria ajudar demais nós aqui porque a gente ia aprender como administrar melhor, entendeu? Como fazer o atendimento melhor aos nossos clientes. Essa realidade dos trabalhadores informais vem sendo modificada com a criação das galerias. Espaços que atuam na regularização, desenvolvimento e orientação para que os empreendedores tenham mais produtividade econômica. Assim como foi o caso da Rosiane Rodrigues, que trabalhava em casa e teve a oportunidade de ir para um box na galeria. Antes eu trabalhava informalmente, né? Na sala da minha casa, vendia de tudo um pouquinho. Aí criou a ideia assim na minha mente de eu trabalhar com roupa infantil. Gente, coisa boa. A oportunidade veio, né? E como toda oportunidade a gente tem que abraçar. Então eu abracei, estou aqui desde... já vai fazer uns seis anos. Aproveitei a oportunidade e hoje a gente está aqui no ramo infantil. Assim como a Rosiane, a Gleici conta que o local, por ter uma variedade de lojas com outros segmentos, atrai um público maior e traz a oportunidade da loja ter mais clientes. E assim, chances de lucros ainda melhores. Eu achei legal porque, tipo assim, bastante lojas, né? Aí é uma forma também da gente ter bastante pessoas ao nosso lado, né? Porque hoje as coisas estão tão difíceis, né? Ficar num ponto sozinho, assim, negócio muito perigoso. E eu achei assim, com a galeria, assim, muita gente ia ser legal. E esse lugar aqui, ele superou suas expectativas? Sim. Você sabe que no início as coisas tudo é difícil, né? É um espaço novo, tudo difícil. Mas eu, como estou aqui desde o início, eu já tenho a minha clientela, não tenho o que reclamar. Graças a Deus. Eu vendo todos os dias o comércio é assim. Um dia a gente vende bem, um dia a gente não vende. Um dia a gente vende muito, um dia vende pouco. Então, eu só agradeço. Mas aqui, a gente só não mostra aqueles empreendedores que já deram certo. Mas aqueles que estão em busca de se profissionalizarem. Estamos em frente ao Casarão da Inovação Cassina. Para relembrar um curso que está em alta e ajuda, inclusive, a ter uma renda extra. Que é o de higienização a seco. O programa Mais Oportunidades está aqui no Casarão da Inovação Cassina, acompanhando um curso de qualificação de higienização a seco. Estamos aqui em meio à aula e falar um pouco melhor sobre a Lisiane. Lisiane, seja bem-vinda ao programa. Como é que foi que você descobriu essa oportunidade de se qualificar? Pelo Instagram, pelo Sintep, né? Esse curso eu achei muito interessante a higienização a seco. Até então, eu achei que seria só para homens. Mas a gente se inscreveu a si mesmo, como eu e meu irmão. Quando nós chegamos aqui, a gente teve uma grande surpresa. Tinha bastante mulheres curiosas que nem a gente. Se inscreveu para se inscrever, sem saber realmente o que seria, né? E é muito interessante a higienização a seco, é ecologicamente correto, né? Porque a gente está vivendo um momento muito sustentável, né? Então, é interessante você buscar o conhecimento para saber otimizar o tempo, né? E saber trabalhar de forma correta, otimizar o tempo, o dinheiro, que é o mais importante. Acho que todos nós queremos ganhar dinheiro. Complementar a renda da minha casa, ajudar as pessoas, né? Que eu acho que a informação é sempre bem dada. Essa informação da Sintep, do curso de higienização, poucas pessoas sabiam, mas se inscreveram por curiosidade e estamos todos aqui hoje para aproveitar essa oportunidade. O curso de higienização a seco é indicado para quem busca por conhecimento ou aprimorar o que já sabe. Pessoas que desejam empreender na área. Homens e mulheres acima de 18 anos podem fazer o curso, que inclusive é ideal para quem busca solução rápida de aprendizado e desenvolvimento profissional. No curso, é ministrado sobre produtos, técnicas, máquinas e qual procedimento utilizar em cada situação, visando sempre economia, rapidez e eficiência. Qualificamos profissionais aqui com produtos profissionais e com muitas técnicas, né? Levamos aqui o melhor para a sociedade amazonense. A diferença entre lavagem a seco e higienização a seco é muito grande, né? O termo que usamos aqui no curso é higienização a seco, né? Que traz o melhor para as famílias, para a casa, para a indústria, porque os produtos são anti-acros, anti-mofos, anti-bactérias, né? E deixamos ali com aquele cheirinho de novo, né? Por quê? Porque nós usamos as técnicas aqui adequadas para esse trabalho. E no mercado que esses profissionais podem atuar? Pode, pode atuar em vários mercados. Pode trabalhar na residência, pode trabalhar na indústria, pode trabalhar em qualquer lugar onde há higienização. Na residência tem o sofá, tem a cama, tem o colchão, tem carpete, tem aquela bolsa que está lá no cantinho de couro que você pode hidratar, que você pode voltar a usar aquela bolsa que você tanto gosta, né? Então, é vasto, bem, bem grande mesmo no mercado, para profissionais que estão chegando na área aí com muita força, né? Especialmente nós agradecemos o empenho da Prefeitura, o empenho do Sentepe, né? Em estar junto conosco, um grupo de negócios Amazonas, levando profissionais de verdade para esse setor. Por isso, o Sebrae tem um leque de oportunidades para ajudar quem está começando no empreendedorismo, do marketing às finanças. Se liga nas dicas. Ah, eu agora tenho uma ideia de negócio, eu quero ver como é que eu vou fazer para formalizar. Vem aqui conosco, porque nós temos profissionais especialistas para fazer uma modelagem do teu negócio. Aí já vem conosco, a gente pode fazer um agendamento, ou dependendo, já chega, dependendo do tempo que o nosso empresário tenha, nós já vamos fazer uma modelagem com ele para tirar a ideia do campo das ideias e colocar no papel. E aí ele começa a ver aquilo de uma forma mais concreta. Pode vir aqui conosco no atendimento, que nós temos profissionais especialistas para atender o nosso empresário em toda a sua demanda, desde a formalização até orientações as mais especializadas possíveis. Nós temos aqui pessoas para trabalhar em um marketing digital, tem profissionais especialistas que podem ver como que você, empresário, está aí nas mídias digitais, que é um dos grandes gargalos. Então, quando nós falávamos na virada de chave, a virada de chave também é nessa minha postura diante das redes sociais. O que eu estou vendendo e se aquilo que eu estou comunicando nas minhas redes sociais traz do que eu estou vendendo. Também temos aqui trabalhos com essa parte toda de organização financeira, contábil para dar uma orientação, planos de negócios, orientações para você acessar financiamentos. Nós temos tudo isso aqui no nosso atendimento à disposição do nosso empreendedor diariamente. E a Sintep busca elevar ainda mais o nível dos empreendedores. disponibiliza vagas gratuitas para o Empretec, que é um curso de alto padrão e super concorrido no mercado. E olha, quem fez não se arrepende. O Empretec é o maior programa de formação de empreendedores do mundo. Foi criado pela ONU há 30 anos e o SEBRAE no Brasil é a única instituição credenciada para utilizá-la. Empretec ajuda, dá essa força aí para que a pessoa tome a decisão. Como se inscrever? Pode vir ao SEBRAE, pode entrar em contato conosco no número que está aí na tela. Lá você tira todas as informações através de parcerias também. A exemplo da parceria que nós temos com a Sintep, onde nós estamos atualmente capacitando mais de 100 empreendedores. Então o Empretec vai trabalhar as principais características empreendedoras. Como correr riscos calculados, buscar informações, estabelecimento de metas, autoconfiança, persuasão, rede de contatos, tudo isso aí. E o que é importante a gente deixar aqui e destacar. O Empretec, ele é um seminário de imersão. São 60 horas, de 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sábado. Então o participante, ele tem que estar bem de mente e bem de cor. Foram mais de 337 mil pessoas capacitadas no Brasil. E nós estamos aí com uma demanda bem legal, uma boa procura. E assim, aqueles que quiserem se inscrever serão muito bem-vindos. Você está assistindo o programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Já de volta o programa Mais Oportunidades. E ao longo desses três meses, mostramos muitas histórias inspiradoras. De como, por exemplo, dos nossos amigos venezuelanos, que escolheram Manaus para ser o berço de seus empreendimentos. Como a história da Hilda, que viu um anúncio na internet, buscou se qualificar, se profissionalizar, para levar o sustento para a sua família. Em nome poderoso de Jesus, Senhor. Graças, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Fé. Era tudo o que Hilda tinha quando decidiu sair da Venezuela. E todos os dias ela agradece pelas oportunidades que Manaus concedeu a ela e a família. Foi o lugar que abriu as portas para o empreendedorismo. Passaram de repente por internet um donut. Eu falei, donut? Isso é donut. Vou fazer donut para vender. Claro, não foi fácil o caminho, porque isso foi em 2021. 2021, 2020, que estávamos em plena pandemia. E então aí comecei, o que eu ia fazer? O que eu ia fazer? O que eu ia fazer? Não conozco o material, não conozco. Como eu ia fazer um produto diferencial? O que eu ia fazer? Isso quedou em minha cabeça, no meu coração. Foi então que Hilda conheceu o programa Salto e conseguiu desenvolver o outro lado do empreendedorismo, tendo assim um crescimento em seu negócio. O programa Salto nos ensinou em cada oficina, nos ensinava os módulos, como tenhamos que usar as redes sociais, a parte financeira, como tenhamos que tratar o cliente, o que queria o cliente. Toda essa parte que eu não conhecia, eu fiquei assim, enamorada, apaixonada com o programa Salto. E eu não perdi nenhum encontro. Assim como os nossos irmãos citaram, Manaus se torna um beço para os empreendedores. Basta acessar o site da Centep e ficar atento aos cursos que são lançados, e fazer sua inscrição e alavancar o seu negócio. O programa Mais Oportunidades foi a Comunidade Três Unidos dos Povos Cambebas, que é um grupo indígena que vive principalmente na Calha do Rio Solimões. Partimos com a missão de acompanhar de perto as inscrições do curso English Manaus, oferecido pela Centep. O programa é esse que vai facilitar a comunicação com grupos de turistas que vêm de outras regiões do mundo. A linguagem e o acesso entre os empreendedores e seus clientes. Saímos da Marina do Davi, no Tarumã. Navegamos pelo Rio Negro por cerca de duas horas e meia. Até o Rio Coeiras, que é um afluente do Rio Negro, localizado à sua margem esquerda, na região do arquipélago de Anavilhanas, zona rural de Manaus. Já na chegada, nos deparamos com turistas de todos os cantos do mundo, trazidos por um navio, atentos, curiosos a cada detalhe da Comunidade Três Unidos. Um lugar que vive o artesanato, apto a recepcionar a todos. É o que diz Tainara Cambeba. Tashira Sissassai mora aqui na Comunidade Indígena Três Unidos e receber os turistas aqui na comunidade é muito importante, porque a gente mostra a nossa vivência, mostra a nossa cultura e principalmente o artesanato que a gente faz tudo de maneira sustentável. Então ele chegar aqui e encontrar uma comunidade diferenciada, porque a nossa comunidade tem escolas indígenas, né? Então ele chegar aqui e ver tudo isso pra gente é muito importante. E andando por esse lugar incrível, encontramos o atleta de alto rendimento de tiro com arco, Drian Braga, que coleciona várias conquistas como atleta. Sem jamais esquecer suas origens. Sim, essa paixão do arco, desde que me entendi, meu pai e minha mãe já fizeram um arco pra mim, pra caçar, pescar. E quando veio esse projeto pra incentivar o atleta indígena de tiro com arco, não foi tão difícil deixar o arco tradicional com o arco olímpico. Foi uma evolução bem rápida, mas sempre eu levo comigo o arco nativo, que foi de onde eu sobrevivi, de pesca, de caça. Então eu levo isso minha vida toda pra onde eu for, qualquer viagem, qualquer canto, a competição, eu carrego comigo. Hoje em dia na nossa aldeia aqui, Cambeba, nós produzimos muito artesão pra tentar ter uma vida digna como todos. que isso aí que vem, é isso que tem a nossa renda dia a dia. E isso que também tá me ajudando a comprar alguns materiais que eu preciso muito pra tentar melhorar o meu material. Então, todos os dias eu tô ali com minha mulher, olhando meus tios, fazer artesão. Então a renda vem do fruto do nosso trabalho. Origem é essa que é valorizada pela mineira Bruna Gonçalves, que ficou encantada pela receptividade, cultura e artesanato. Achei bem legal o trabalho deles. Eles estão conseguindo preservar a cultura originária, mas ao mesmo tempo eles estão progredindo, principalmente na educação, na tratativa da comunidade como um todo, em questão de saúde. Então, bastante autossustentáveis, mas ao mesmo tempo preservando a cultura. É a primeira vez que eu tô no Amazonas e eu tô simplesmente amando a viagem, de verdade. O pessoal é bem receptivo, é muito bacana, é bastante acolhedor mesmo. E o artesanato é de altíssima qualidade. Até os brinquedos mesmo, né, refletem bastante a cultura deles. Por exemplo, o sapinho, que faz o barulho do sapinho. Então, assim, é bem legal. Tô gostando bastante. Graças à simpatia e sabedoria dos camberbas. Puli, Puli, primeiro fala da importância, né, das pessoas virem até vocês, virem até a comunidade e apreciar essas artes maravilhosas que vocês fabricam. Olha, a importância deles virem, é conhecer mais nosso povo, levar uma lembrança da gente pra eles, pra quando eles verem, ah, eu comprei lá no escambeba, né, Então, ainda mais agora que os camberbas estão se aparecendo e a gente tenta levar a nossa cultura pro mundo. Pro mundo saber como a gente come, como a gente bebe e os nossos artesanatos, que são muito diferenciados. Sim. O nosso artesanato é um coisa nosso, da nossa cultura indígena, que nós não usamos pena. A gente só usa a pena no arco. É pra priorizar o meio ambiente, né, que é, assim, pra nossa cultura, aqui tem uma escola sustentável. Então, veio pra ajudar a nós a sustentar. Para você que se inscreveu no English Manaus, é importante você manter seu cadastro atualizado para concorrer à vaga. A lista com os convocados será publicada em breve. Você está assistindo Programa Mais Oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para. Terceiro e último bloco do programa Mais Oportunidades. E aí o programa vai chegando no fim, aí já vai batendo aquela saudade no peito. Mas antes de encerrar, eu quero trazer dicas valiosas pra vocês, né? Estamos em um lugar que tem a marca de um povo trabalhador, onde reúne cultura, turismo, inovação, empreendedorismo. Estamos na Ponta Negra. E aqui é um lugar para a família. E não importa a hora. E por falar em família, vamos relembrar a história da família Barbosa, que confeccionam de maneira manual pantufas. Inclusive, eles vendem aqui no Complexo Turístico da Ponta Negra, na feira de artesanato itinerante da Sintep. Então nós criamos esse projeto e esses tipos de trabalho manuais, que é o famoso artesanato. Então o artesanato é um produto feito manualmente. Não temos nada daqui industrializado. Estamos nas feiras da Sintep, feira da Eduardo Ribeiro, aos domingos. Então pode procurar lá esse tipo de pantufa que vocês vão encontrar. Pantufas e chinelufas. E a família toda participa, né? Seja aqui, quanto nas feiras também. Na venda também, na venda. Vai a Nora, vai o filho, vai a esposa, vai os netinhos também que já estão começando já a levar esse barco. Lá para frente, a gente... Estamos ficando velhos. Daqui a aposentar, deixa os netos tomando conta. Vamos se aposentar e a economizada vai levar isso para frente aí. Toda a produção, os calçados ficam à disposição do público nas feiras itinerantes. Como é que está acontecendo no complexo turístico da Ponta Negra aos finais de semana, de 16 até às 22 horas. Nas feiras, você encontra de tudo, de biju à moda pet, que é o caso da costureira Tatiana, que entrou nesse mercado durante a pandemia e está amando. Foi na pandemia, quando eu me vi dentro de casa com o meu cachorrinho, então eu comecei a produzir peças diferentes para casa mesmo, para ele. Fiz um Instagram, divulguei bastante e aí comecei a ter clientela. Foi muito bom, foi prazeroso. Estou gostando muito de trabalhar nesse nicho. Os gatinhos, os cachorrinhos, eles também fazem essa divulgação nos Instagram deles, porque hoje em dia todo mundo tem Instagram. E aqui na Ponta Negra não é só na feirinha que você encontra de tudo, não. Também tem a Casa de Praia Zezinho Correia, esse lugar que foi recém-inaugurado, uma ótima opção para você reunir a família, amigos e de repente fazer até aquela sua reunião de negócios. Ou quem sabe ficar simplesmente sentado, lendo um livro e apreciando essa bela vista do Rio Negro. A Casa de Praia é a primeira grande reabilitação de um antigo prédio abandonado e deteriorado há mais de 20 anos. O local foi transformado em uma obra de reconvenção da atual gestão municipal, seguindo uma tendência no Brasil e no mundo. Convertido em um espaço multiuso com foco no lazer, turismo, negócios, artesanato, gastronomia. A Casa de Praia Zezinho Correia tem uma área construída de 1.650 metros quadrados, incluindo administração, banheiros, playgrounds, que Bianca Souza está aproveitando na companhia das suas três filhas. Então está sendo ótimo esse espaço pra mim. Graças a Deus hoje eu aproveitei porque hoje elas não tiveram aula, né? E eu achava até que era pago, mas é gratuito. E eu vim dar uma voltinha com elas pra se divertirem um pouco, né? Fotografar também e o espaço é maravilhoso. Espaço infantil aqui, o playground, o que mais te chamou atenção? Visual, lojas? Visual, lojas, esse balanço aí de flores que a gente consegue bater umas fotos assim incríveis e o espaço todo é um espaço bem completo. O lugar conta ainda com quatro operações de lanchonetes, palco, áreas de convivência, área para exposição de artesanato e restaurante. É um ambiente climatizado, Bem descontraído, onde todo restaurante você tem uma vista privilegiada, né? No vidro. Um ambiente pra toda a família, né? Onde você vai ter um bom atendimento, uma boa comida, uma boa gastronomia e uma carta de drinks excelente. O projeto da Casa de Praia Zezinho Correia foi pensado de ponta a ponta para ser acessível a qualquer pessoa por intermédio de rampas e plataformas elevatórias. Imagina trabalhar admirando esse visual. É o caso do Gleivison Silva. É maravilhoso trabalhar com essa vista maravilhosa. Todos os dias contemplando pessoas bonitas, né? Que o nosso Manaus tem. E todos os dias trabalhar aqui é muito gratificante. Reunir os amigos para conversar, tomar um café da tarde, apreciar esse visual. É o que fez o Gabriel e a sua turma de amigos do trabalho. É o cafezinho pós-trabalho. É o cafezinho pós-trabalho. E o que vocês estão achando desse ambiente, desse lugar que foi revitalizado depois de 20 anos de Amodono? Cara, o ambiente é muito bom, muito agradável, muito familiar mesmo. Vale a pena trazer a família e os amigos para cá. O café da tarde com os amigos é delicioso. Agora, com essa vista, fica ainda melhor? Com certeza. Em dor fina aqui. A nossa amiga aqui te filmando? Não. Sim. São os bastidores. Não tem jeito, é unânime. Todos os frequentadores só exaltam a casa de Praia Zezinho Correia, um lugar instagramável. É um lugar muito agradável, bonito, aconchegante e as fotos ficam maravilhosas. Com esse sol, com essa vista, ajuda bastante, na verdade. Com certeza. O cenário em si combina, é alto astral, tudo maravilhoso. Então, você indica para quem está em casa nos assistindo a conhecer esse lugar. Venham conhecer, vocês não vão se arrepender, é um lugar maravilhoso. Ah, eu achei incrível, um lugar lindo, não deixamos nada a desejar para nenhum dos estados brasileiros, né, do Brasil. e a gente que viaja, que sabe como é, aqui realmente ficou um espaço muito bonito, gostei, privilegiado, de frente para o nosso rio, não é? É uma das nossas belezas naturais, incríveis. Poucos estados têm isso que a gente tem aqui, a gente precisa valorizar. Eu achei incrível, foi uma ótima iniciativa do nosso prefeito, deu tudo certo, vai ser um sucesso, com certeza, e com certeza vai ser muito, muito, muito visitado. Agora, Ana, e o que mais chama a atenção nesse lugar? Ai, gente, essa paisagem, esse sol de fim de tarde, né, essa visão para o rio, é lindo, eu achei tudo lindo, para mim está tudo perfeito. É incrível como foi feito, tudo como foi a logística, né, foi tudo muito bonito, muito bem planejado, achei lindo, está tudo perfeito. O programa Mais Oportunidades vai ficando por aqui, com essa belíssima vista, né, Praia da Ponta Negra, Rio Negro, mais adiante, a ponte. Eu quero te trazer uma dica importante, para você sempre ficar atento às redes sociais da Centep Manaus, tanto no Facebook, quanto no Instagram. Ou, se você preferir, você pode acessar o site, que está aparecendo, aqui no seu vídeo. Gente, o nosso muito obrigado por nos permitir entrar no celular todos os domingos pela manhã. Nosso muitíssimo obrigado de verdade. E antes de eu ir embora, eu tenho uma outra dica, para lá de maravilhosa, para você reunir a família, amigos, ou simplesmente curtir sozinho. Hoje, aqui na casa de Praiazinho Correia, vai rolar o Wendel Pinheiro e Vanderlei Andrade. Ó, não perca tempo não, venha fazer parte dessa grande festa, e eu te encontro numa próxima oportunidade. Valeu! Programa mais oportunidades. Apoio Prefeitura de Manaus. O trabalho não para.